Tem dias que fico melhor do que ontem Tem dias que finjo que já te esqueci Tem dias que sofro porque eu tô distante Tem dias que morro porque eu não te vi E pra completar, hoje o vizinho tá voltando pra quebrar A JBL tá cantando sem parar, já me deu gatilho pra semana inteira Eu resolvi ligar e perguntar se essa crise é passageira Volta, que eu não suporto mais ouvir essa plenície que o vizinho toca Parece até proposital, eu fico mal, é só a sequência foda Pensa a saudade de você me enforcar, só tá faltando a corda Então acorda, volta Volta, que eu não suporto mais ouvir essa plenície que o vizinho toca Parece até proposital, eu fico mal, é só a sequência foda Pensa a saudade de você me enforcar, só tá faltando a corda